Doutor Roberto Monteiro, a polícia também está achando muita coisa estranha e vai entrar como na história? Boa noite. Boa noite, querido amigo Bate, Percival e todos que estão no estúdio aí da Record. Realmente é uma história que você falou ontem bastante, as pessoas ficaram muito curiosas. Eu passei pessoalmente para conhecer a mansão aí que é abandonada e pude ver ali no local que é uma casa que não tem mais nem condições de alguém residir, está caindo, telhado caindo, cheio de rachaduras, o mato tomando conta, um carro abandonado na garagem, como as pessoas que estão acompanhando a Record TV puderam ver. Estive lá com o doutor Vasconcelos inicialmente, porque nós achávamos que era a área do 77DP, mas na verdade ali é bem divisa de área, a área do 4DP. doutor Marcelo Palhares assumiu o caso, já instaurou o inquérito policial, porque nós sabemos que existem indícios fortes de que uma senhora já idosa reside nesta casa em condições precaríssimas, sem água, sem esgoto, sem energia elétrica, tanto é que ela, como você bem falou, ela joga excrementos humanos pela janela. E também nós tínhamos ali dois cães que foram resgatados por uma ONG que protege os animais. E foi muito bem feito esse resgate, porque eram cães que estavam aparentemente doentes. Então, eu estive lá, olhei a situação, o doutor Palhares também analisou a situação, já identificamos essa senhora, ela não está dando mostras que está dentro da casa, mas nós já entramos em contato com a família dela, ela tem aqui um parente, um filho que mora nas proximidades, bem perto, e também tem uma irmã. Então, nós estamos inicialmente verificando se houve, bate, abandono de incapaz, isto é, se ela está ali e parece, como você bem ressaltou também, que ela não tem as suas faculdades mentais preservadas, que ela tem algum problema, tanto é que ela aparece na janela com o rosto todo branco e sempre falando coisas desconectas, chamando a polícia por motivos banais, quando aparece, e às vezes some, e as pessoas também não sabem se ela come, se ela tem alguém lá dentro na casa com ela. Uma situação que me chamou bastante atenção, que você também colocou para os seus telespectadores, é aquela situação ali de baixo da casa, o porão todo tapado com madeiras, uma coisa estranha, a geladeira também fechada com cadeado, enfim, são situações que remetem ao fato que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, a princípio, nós estamos apurando no quarto do Distrito Policial, o doutor Marcelo Palhares, uma possível situação de abandono de incapaz, isto é, ela não está bem das faculdades mentais, ela está deixada ali à própria sorte, porque ninguém, em sã consciência, vai ficar em situação tão precária dentro do imóvel caindo aos pedaços. Então, nós estamos investigando isso, já vamos ouvir os familiares, nós soubemos também que há uma questão cível, um processo de natureza civil em andamento, na justiça, soberança, enfim, é um caso muito misterioso. Por isso, Bati, que chamou tanta atenção de quem está acompanhando a Record TV, porque a mim, tenho 36 anos como delegado de polícia, também me chamou a atenção, e nós queremos, primeiro, verificar se essa senhora precisa do apoio da sociedade, da polícia, da assistência social, e, segundo, ver que situação ela encontra-se naquela casa, se ela come, se ela dorme, pelo jeito que você demonstrou aí nas imagens que foram obtidas da área interna da casa, a situação é precaríssima, e mais, parece ali uma situação que pode causar um incêndio a qualquer momento, porque, pelas imagens, ela também é uma acumuladora, isto é, ela acumula ali muitos objetos, papéis, papelões e tudo mais. Então, tudo isso, além de uma situação muito complicada para os vizinhos. É claro que as pessoas têm pena de uma situação dessa, todos nós temos, mas a questão é que o mau cheiro é muito grande, o mato, melhor dizendo, ali, todas aquelas plantas, ali podem surgir ratos, enfim, é uma situação insalubre para os vizinhos. Mas o inquérito policial, Bati, já está instaurado, nós vamos apurar todas essas circunstâncias, inclusive a questão dos cães também, porque é bom que se diga, eu tenho quatro pets em casa, cães, né? E mais dois gatos. Hoje em dia, maltratar animais da cadeia também. Então, nós vamos apurar todas essas circunstâncias no inquérito policial, Bati. Aliás, é bom o senhor me falar para ver amanhã, vamos ligar lá para o veterinário para saber o estado de saúde desses cãezinhos, né, coitados? Que estavam lá, aparentemente, numa situação bem delicada. Agora, o delegado esclarece para a gente o seguinte, essa mulher, ela fugiu dos Estados Unidos porque estava sendo procurada por essa condição análoga à escravidão e podia ser presa. Ela foge, então, para o Brasil porque foi esperta, sabe que aqui a legislação não permitiria com que ela fosse extraditada. Ela foi foragida da polícia americana, hoje não está mais. Hoje, não existe nenhum mandado de prisão na Polícia Internacional ainda aberto para que essa mulher cumpra a pena nos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Pelo que nós estamos apurando, é isso, sim. Inclusive, aqui o cidadão nacional não pode ser extraditado. Então, num caso como esse, pelo que eu também me informei, através de pesquisa que nós fizemos na Polícia Civil de São Paulo, o marido dela respondeu, inclusive criminalmente, e segundo informações, foi preso. E ela conseguiu se safar da prisão, fugindo para o Brasil. E como ela é cidadã brasileira, ela não pode ser extraditada, salvo em casos excepcionais que o presidente da República tem que decidir. Então, é um caso misterioso. E é uma situação também em que ela expôs uma funcionária dela, a funcionária doméstica, a uma situação análoga, isto é, igual a de escravo. Não permitia que essa senhora, que foi trabalhar lá na casa dela nos Estados Unidos, saísse de casa, não permitia que ela mantivesse os seus documentos em mãos, nas mãos dela, não permitia também uma série de outras coisas, e a mantinha trancada num porão, segundo informações do processo americano que nós pesquisamos. Então, tudo isso chama muita atenção. Inclusive, o fato de que o porão ali da casa, da rua Piauí, está todo tampado, tem ali madeira em torno do porão, pode ser uma coincidência ou não. Então, nós vamos apurar dentro desse inquérito policial, com muita cautela, com respeito a essa senhora que está lá, a Margarida Maria, enfim, com respeito aos familiares dela também, mas nós precisamos saber. Inclusive, eu solicitei ao doutor Palhares que chame com rapidez os familiares para que nós tenhamos luz sobre este caso que realmente chama a atenção. Se a família se incomodou ou se incomoda ainda com esse assédio da imprensa, que é normal, um caso desse tem uma repercussão nacional. Então, é importante que se esclareçam algumas dúvidas. Primeiro, ela está na casa? Qual é a situação que ela está na casa? Ela come? Ela dorme? Ela toma banho? Porque não tem água. Como que faz para se manter numa casa uma senhora de idade, numa situação tão precária? Quem permite que ela fique ali? Se ela tem problemas mentais, como a família não interviu, como que a família não assiste essa senhora para tirá-la de uma situação tão difícil? Porque, inclusive, Bate, você sabe muito bem que quando a pessoa tem um problema grave, assim, de distúrbio mental, a família pode, inclusive, mantê-la em outro local e pedir ao juiz que ela seja interditada. Isto é, todos os atos da vida civil que ela poderia adotar, ela fica impedida de fazê-lo e a família é nomeada uma pessoa para cuidar dela. E, logicamente, sempre com a anuência e também com a vigilância do Ministério Público, até que ela tenha aí uma situação mais confortável e pode até ficar a vida inteira sendo tutelada por alguém justamente indicado pelo magistrado para que tome conta dela num caso como esse, em que, aparentemente, ela não tem condições de discernir, isto é, decidir por ela própria o que é melhor para ela.